Fala SOS CNC, olha só, tubo e ongli, 90 watts, pico de 100, com 20 miliampere, olha quanto que tá dando, 92 watts, tá? E é um tubo de 90, olha só, nenhuma quebra, nenhuma trinca, nenhum queimado, nenhuma rachadura, vou te passar o número do tubo, 114, 41, 60, tá? A fonte que vai pra vocês também, 100 watts, perfeita, tá? A 14-2, vou, tá com a nossa etiqueta, se quiser tirar, tudo bem. Testando ela com esse Shiller 3000, 5000, não, 5300, estabilizador. E o tubo, perfeito estado, ó, vou aumentar um pouco, tá? Lembrando que ela é de 90 watts, ó, tá no 20, vou aumentar aqui, ó, 26 miliampere, ó, 26 miliampere, olha quanto que tá batendo, 108.4, então é um tubo que tá turbinado, viu? Tá em perfeito estado aqui, tá? Sua fonte tá aqui, seu tubo tá aqui, tudo em perfeito estado. E muito bom, inclusive, acima do normal. Valeu, até o próximo teste.